É aqui mesmo, mas deve ter alguma coisa errada, não é possível. Esta não é a casa do doutor Alberto Limonta, não dele, amigo pessoal de Dom Jorge Luiz Deumonte, deve ter alguma coisa errada, melhor eu averiguar isso de perto, me aguarde aqui. Não, 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 não. Esta é a casa do doutor Alberto? Essa, senhor. Eu preciso falar com ele, vai chamá-lo. Ele não está aí, foi trabalhar no hospital, mas o senhor pode deixar o recado comigo que quando ele chegar, eu falo. Eu não vou deixar recado nenhum com você. O que eu tenho que falar com ele é de extrema seriedade para deixar o recado com uma negra. Vai chamar a mãe dele, a sua patroa, a dona Dolores Limonta. Eu, eu sou Dolores Limonta. Eu sou a mãe do doutor Alberto Limonta. E o que é que o senhor quer com o meu filho? Está louco, ô negra, deixe-se atrevida. E vai chamar a sua patroa antes que eu perca a paciência. Dona Dolores. Dona Dolores Limonta. Olha aqui, o senhor não pode entrar assim na minha casa. Eu não convidei o senhor para entrar. Põe-se daqui para fora. Suma da minha casa. Suma da minha vida. Milagre. O que é que o senhor quer com ela? Amor, eterno amor, é o direito de viver. Amor, eterno amor, é o direito de nascer. De amor, meus sonhos fiz pra ser feliz. Quanto sofri. É sempre o amor mais forte, mais forte do que a morte. Viver, crescer, vencer, direito de nascer. Eu não quero nada com essa negra. Eu quero falar. É com a mãe do doutor Alberto, a dona Dolores Limonta. O senhor quer falar com Dolores Limonta? Ela é Dolores Limonta. Vigarista! Vocês me pagam? Ordinárias! Vocês e aquele doutorzinho, caçador de dotes. Vocês vão ver do que D. Mariano Monteiro é capaz. Vou, banco. Vou falar com D. Jorge Luiz Del Monte. Ele há de me explicar. Minha mulher. O que é isso, minha amiga? Volta. Volta. Fica com você. Senta aqui. Senta aqui. Ai, tá calmo. Ai, meu Deus. É isso. Mas quem é esse homem, Dolores? Esse daqui, ó. Mariano? Mariano? Mariano Monteiro? Dolores? 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 Dolores, ele só pode ser o pai da Julinha, Dolores. O nome dela é Julia Monteiro. O nome dela é Julia Monteiro. O nome dela é Julia Monteiro. A Batalha, minha filha. Ai, minha filha. Me ajuda. Me ajuda. Meu filho, meu filhinho, meu filho também. Doutor Alberto. Desculpe, Dona Conceição, eu preciso falar consigo. Quase segredo. Doutor Pézio não sabe e não poderá saber que estive aqui. Não, o senhor é que vai ter que me desculpar, porque eu não estou entendendo nada. Nós não temos tempo. Como está Dom Rafael? Eu não estou entendendo nada. Onde é que está o Doutor Pézio? Por que ele não veio com o senhor? Por favor. Eu quero que a senhora confie em mim. Eu vim lhe dizer o estado de Dom Rafael. Dom Rafael deve ter tido algum alívio com as ventosas, mas a dificuldade em respirar voltou, e ainda mais forte. Ele quase não respira mais. Ele não está tão pálido. Sua pele está amarelada. Ele nem geme mais. Sua temperatura está muito alta. O corpo todo tem calafrios. Ele não sua mais. Dom Rafael está inconsciente. Ele está morrendo, não é? É por isso que eu estou aqui. Eu quero que a senhora confie em mim. Eu preciso da sua confiança para tentar salvar o seu marido. O Dr. Pézio? O Dr. Pézio? O Dr. Pézio? O Dr. Pézio? Eu explico que esse homem era Dom Rafael. Sim. Ele está em risco de vida de novo. E eu sei como salvá-lo. Eu estou arriscando a minha vida. A minha vida como ser humano... A minha vida como profissional, o meu futuro como médico. Eu não sou médico ainda oficialmente, ainda não colhei grau. Mas isso é uma mera formalidade. É o que conta em nossa sociedade. Estou exercendo a medicina legalmente e posso até ser preso por isso. Mas eu estou disposto a tudo. Porque eu sei que posso salvá-lo. Meu Deus. Meu Deus, eu estava esperando por essas palavras. Eu estava esperando por uma graça. Deus ouviu as minhas preces. Doutor Alberto, por favor, depressa. O que é que nós vamos fazer? O que é? Seus criados. Onde estão seus criados? Sim. Pedro! Lufina! Pedro! Lufina! No Brasil. Olha que entendam bem. Tudo o que ele pedir, tudo o que ele pedir é uma ordem minha. Entenderam? Um braseiro que aquece os cavalos do inverno na cocheira. Eu só quero braseiro, mas nós estamos no verão. Olhem aqui. Tudo o que o doutor Alberto pedir a partir de agora é uma ordem minha. Entenderam? Braseiro aceso, lençóis, água morna, ramos de eucalipto. Agora no quarto de Dom Rafael, por favor. Braseiro aceso. Pedro! Braseiro aceso. Água morna, lençóis limpos, ramos de eucalipto no meu quarto. Chá! Chá! Braseiro aceso. Ramos de eucalipto. J Um... Amém. 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 Vamos, Dona Conceição, me ajude, por favor. Sim. 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 Amém. Rufina, ponha os lençóis e água morna, depois esprema e traga para mim, entendeu? É... Pedro, não é? Pedro, leve o braseiro para o outro lado do Dom Rafael. Põe as folhas de eucalipto pouco a pouco. Depois tampe e destampe para fazer o vapor vir a Dom Rafael. Sim, senhor. Doutor Alberto. Obrigado. Espalhe, por favor, Dona Conceição. Rufina, esprema bem. Agora, deixe, deixe, devagarzinho. Calma, calma, calma. Doutor Alberto. Dona Conceição, a boca de Dom Rafael sempre deverá estar molhada por essa infusão. Sim. Uma gota a cada minuto. Uma gota, pouco a pouco. A infusão tem que estar penetrando, pouco a pouco, os pulmões de Dom Rafael. A respiração dele está lenta. Isso. Lentamente. Uma gota a cada minuto. Uma gota a cada dois minutos. E assim por diante. De novo. Pegue-o. Você sabe de novo. O Fino, prepare mais um lençol. Só um minuto. Segure aqui. Uma espécie. Aqui, Pedro. Aqui. O sol, Fino. Calma, Rafael, calma. Pronto, querido. Pronto. Acabou-se só uma infusão. Você é só uma infusão? Uma outra. Agora, a cada três minutos? O que é isso? O que é isso? Ah, de agora em diante nós devemos manter Dom Rafael aquecido, alguns gores de água de hora em hora, uma gota a cada 5 minutos na primeira hora, uma gota a cada 10 minutos na segunda hora, uma gota a cada 15 minutos na terceira hora e assim por diante. Mais tarde eu volto para saber como Dom Rafael reagiu. Ah, por favor, Dom. Ah, por favor. Ah, por favor. Dom Fernandes Alcântara de Munoz e Família. Dom José Afonso Serra. Dom Atilho Reis. Jonas, pode jogar fora esses. Jogar fora? Sim, senhora. A senhora não vai convidá-los para o seu sarau, não? Posso até convidá-los e isso deixa você feliz. Mas eu duvido que venham. O que é isso? Não são seus amigos, senhora? Grandes amigos. Só que já morreram há mais de 20 anos, desde o último sarau. Pode levar, Jonas. Lixo com eles. Com os que sobraram, não dá para fazer nem um campeonato de canastra. Tirar um sarau beneficente. Pensando bem, Jonas, deixe os falecidos aí onde estão. Me traga os últimos jornais. Sim, porque os amigos morreram, mas os seus filhos e netos devem estar por aí procriando, se alimentando, se alimentando, passeando. Jonas, vamos refazer a nossa lista. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dom Alfredo Martins retorna de Espanha. Você acredita que ele criou toda essa situação só para me irritar? O senhor vai dizer para ele que esteve lá? Não. Não precisa saber disso. Eu seria muito indiscreto se eu perguntasse como foi o encontro de vocês depois de 28 anos. Foi decepcionante. Ela me tratou como se eu fosse um cliente antigo. Foi triste. Foi muito triste, madame. Eu esperei 28 anos por esse reencontro e quando aconteceu... foi triste. Mas por que, Cecília? Porque aquele não era o Alfredo que eu conhecia. Ele se mostrou tão frio, tão impessoal. Não tinha nada daquele Alfredo cheio de alegria, sensual, cheio de vida que eu conhecia. Não tinha nada. Mas, Cecília, como você o tratou? Quando o Dodô me falou que ele estava... que ele estava aqui, eu... eu senti uma... uma emoção tão forte. Parecia que eu tinha voltado ao passado. Eu fui encontrar com ele com a mesma emoção da de 28 anos atrás. Eu fui com vontade de... de abraçá-lo, de beijá-lo com força. E quando... quando ele me viu, ele me chamou de... Madame Cecília. Madame Cecília. Será que é isso que eu sou pra ele? Madame Cecília, a dona de um bordel? Na saída... talvez por pena de mim, por pena... de ter percebido a minha decepção. Ele disse que eu fui a única mulher que ele amou. E o que você falou? Eu não sabia o que dizer. Aquele não era o Alfredo... que eu tinha amado todos esses anos. Ele parecia mais um... um desconhecido, um ex-cliente de meia-idade... preocupado com as aventuras de seu filho rebelde. Ele nunca devia ter me procurado. Nunca. Assim, eu... eu poderia continuar vivendo de sonhos, de lembranças. Agora... Madame, agora eu não tenho mais sonhos... eu não tenho mais lembranças. eu sonhei... eu sonhei... eu sonhei em revê-la... durante anos. Mas ela se esqueceu de mim com o tempo. Felizmente, eu a amei mais do que ela me amou. Senhor... Amou? Ou ainda ama? Eu a amei. Eu a amei. Eu a amei, Ramon. Foi a única mulher que eu amei na vida. É... Mas o tempo... o tempo matou... o sentimento que ela tinha por mim. Não se resgata o passado, Ramon. Não se resgata. não se resgatou. O tempo... é implacável. Amorável. Eu espero que o senhor compreenda o meu estado de nervos. Nunca na minha vida eu passei numa situação tão constrangedora. Eu estou absolutamente chocado. E se vim aqui... é porque sei que o senhor pode me dar uma resposta imediata. Eu quero deixar tudo em pratos limpos. Por favor, sente-se, Dom Mariano. O senhor pode perguntar o que quiser e eu lhe responderei. Muito bem. Então o senhor me responda, por favor. Quem é aquela negra petulante... que se arvora dizer... ser a dona Dolores Limonta... mãe do doutor Alberto Limonta? Quem é a mãe dele? Dom Mariano, antes de responder a sua pergunta... eu... eu gostaria de dizer que eu sinto muito por tudo que aconteceu. Lastimo que o senhor tenha ido diretamente à casa dele. Eu também lastimo. Se o senhor tivesse me procurado antes... com certeza tudo isso seria evitado. Mas vamos às respostas. Aquela negra que o senhor viu... é mesmo dona Dolores Limonta. O senhor está querendo me dizer. Por favor, Dom Mariano, deixe-me acabar de falar. Aquela negra é Dolores Limonta... e foi ela quem criou o Alberto desde que nasceu. E é a única mãe que ele conhece. Foi ela quem o registrou... e ele a ama como se fosse sua mãe verdadeira. me diga uma coisa... então quer dizer que ele é órfão de pai e mãe? Quem são os pais verdadeiros dele? Infelizmente, isso eu não sei. Eu sinto muito, mas acho que eu não vou poder ajudar mais. Adeus. Desculpe, dona Carmen, mas eu estou com pressa. Eu preciso conversar com o senhor. É realmente urgente. Está parecendo que o senhor tem algum paciente correndo risco de vida, doutor? E que eu saiba, a única pessoa nesse estado é Dom Rafael... e ele não é seu paciente. Doutor Alberto, por acaso... o senhor está medicando... sem autorização da ordem médica? Muito bem. Eu estou medicando sem autorização da ordem. Meu paciente é Dom Rafael e eu vou fazer de tudo para salvá-lo. Dona Carmen. O que a senhora vai fazer? Eu vou voltar para o meu trabalho e deixar que o senhor faça o seu. Não se atrase, doutor. Se for possível, mais tarde eu dou uma passada por lá também. Isso seria ótimo. Até logo. Até logo. Cobriu o endereço? Com muito custo. E vocês não imaginam o que eu vi? O cachê mundo, ele se esconde durante o dia. Eu conheci a mãe... do doutor Alberto Limonta. Você falou com a dona Dolores? Dona Dolores Limonta. Uma negra. Negra! A mãe do doutor Alberto Limonta é uma negra. A mãe dele é uma negra? O que falta mais? Ser judeu! Esse homem nos enganou. Ele mentiu para nós. Ele nos ofendeu. Ele tributou sobre a nossa boa-fé. Vilipendiou a nossa boa-vontade. Ele fez de nós. Ele fez de todos. Uns idiotas. Uns idiotas? Pior do que isso. Uns boçais. Ele se apurou impretendente a mão de nossa filha. Uma fruta como essa não merece perdão. Eu já sabia de tudo isso. Que nós éramos uns idiotas, uns boçais? Alberto já tinha me contado. Se ele voltar a esta casa, eu o expulsarei com um cão sarnento. Ele vai ser escurraçado daqui. Eu também fiquei chocada no primeiro momento. Muito chocada. Custou até eu avaliar as outras coisas. Até eu entender por que ele demorou tanto tempo para me contar a verdade toda. Escute aqui, mocinha. Não venha tentar justificar esse crápulo. Não venha tentar nos convencer que ele merece qualquer consideração depois do que ele fez. Fosse em outros tempos, ele mereceria a morte. Não o caldeirão de óleo fervente depois de terem arrancado a pele e passado o sal. Alberto é um homem honesto, íntegro. Foi criado por uma negra Idai. Foi muito bem criado, senão jamais chegaria a ser médico. Um perfeito cavaleiro. E além do mais, os seus pais são desconhecidos. Mas bem pode ser de alguma família ilustre. Mariano, sua filha está delirando. Faça alguma coisa. E tem mais. Nada disso interfere no nosso amor. Julinha, vá imediatamente para o seu quarto. O amor é nosso. O destino é nosso. Nós é que vamos resolver o que fazer. Eu e Alberto. Você ouviu o que a nossa filha está dizendo? Que a vida dela não é da nossa conta. Julinha, vá para o quarto imediatamente. E só saia de lá depois que a honra da nossa família estiver novamente restabelecida. Vai, minha filha, vai, vai. Depois eu levo comida para você. Vai. Para isso que criamos essa menina? Para depois de velhos ficarmos ouvindo essas barbaridades? Onde foi que eu errei, Mariano? Eu não disse para você que o Mariano tinha uma tia maluca? Dona Augusta, vá também imediatamente para o seu quarto. Meu quarto aqui ou o da minha casa? Vá para o quinto dos infernos! Ah, então é meu quarto aqui. Eu já vou. Pode deixar. Eu já vou. Doutor Pedzi. Boa noite, Conceição. Boa noite. Me desculpe. Eu estive atarefado o dia todo. Não parei um segundo. Somente agora à noite eu pude sossegar. Como é que está, Rafael? Ah, por favor, doutor. Como o senhor mesmo previu, o nosso doente está melhorando lentamente, minuto a minuto, pouco a pouco. A cada momento, a gente nota que realmente ele está melhor, graças a Deus. Ótimo. É assim que deve ser. Outra aplicação de ventosas, mais uma sangria e Rafael vai se sentir um novo homem. Ah, eu acho que não vai ser preciso, doutor Pedzi. Como não? Não. Ele melhorou muito, a febre baixou bastante, ele está respirando muito melhor. Eu tenho a impressão de que mais uma noite de bom descanso e ele estará recuperado. Conceição, você me desculpe. Eu sei que você quer ajudar, que quer ver Rafael em plena forma, com saúde. Mas você não entende nada de medicina e Rafael é meu paciente. Rufina. O que é isso? Em plástico. Ah... Quem mandou colocar em plástico em Rafael? Doutor Pedzi, nós achamos que... Em plástico ativa a circulação, faço ar, acelero o batimento. Rafael está desidratado. Nós. Nós quem? Nós o quê? Você disse nós. Nós. Você e quem mais tiveram a ideia de aplicar em plástico? Eu disse nós? Disse. Eu ouvi perfeitamente. Doutor Pedzi, por favor, não precisa se incomodar. Não é incômodo algum. É obrigação minha. Eu quero ver o meu paciente e saber quem foi que teve essa ideia maluca interferindo no meu tratamento. Eu abro mão de toda responsabilidade, Conceição. Doutor Pedzi, eu explico. Doutor Pedzi. Doutor Pedzi. Doutor Pedzi. Doutor Pedzi, não é, dona Carla? Eu estava muito nervosa, achei que não ia fazer mal nenhum. Sei. E essa... Essa tarraquitana? Para que isso? Vocês estão querendo transformar esse quarto num forno? E essas folhas de eucalipto, para que servem? Eu estava justamente dizendo a dona Conceição que não há mais perigo de contágio da meningite. Que não é mais necessário fumegar o quarto. Não é? Pois é. Eu estava muito nervosa, eu já disse. Mas não faz mal, faz, doutor. Não, não, mal não. Não faz mal nenhum. Mas é uma idiotice. É uma crendice popular achar que o eucalipto tem alguma ação bactericida. Bom, pelo menos mal não faz, graças a Deus. Ah, eu passei um bálsamo na garganta do Rafael para disfarçar um pouco o hálito que ele estava exalando. Um mau cheiro muito forte, doutor Pedzi. Ah, é, deve ser do estômago vazio. É. Mas continue dando um gole d'água de vez em quando. Sim. Eu volto. Se acontecer do quadro regredir e ele precisar de uma nova sangria. Mas continue dando somente a água. Sim. Ah. Não, não há necessidade de me acompanhar. eu sei a saída. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutor Alberto, pode sair. Boa noite. Amém. O que foi, meu filha? Uma visita, dona Conceição. Que bom que você veio, minha filha. Você tinha toda razão. A fé é tudo. E o papai? Ah, Marileiro. Ele está sauf. Sua bênção, papai. Sou eu, pai. Sua filha, Maria Helena. Sua filha, Maria Helena. Maria Helena. Maria Helena. Meu nome é irmã Helena da Caridade. Para mim, você será sempre Maria Helena, minha filha. Para a senhora e para essa casa. A Maria Helena está morta. Está assim, ela não existe. É a punição que o papai impôs. E eu sei, mãe. Ele vai me castigar enquanto eu estiver viva. Não diga isso. E o que mais pode ser? Eu aqui fui uma tola. Imaginando que ele poderia me perdoar. Eu já devia saber que, mesmo diante da morte, no seu coração fechado, não tem perdão para mim. Eu não devia ter vindo, mãe. Filha. Não devia. Filha, não diga isso. Seu pai acaba de sair de estado de choque. Eu acho que ele nem reconheceu você direito. Não fica assim, meu amor. É claro que ele me reconheceu, mãe. É claro. Ele tirou. Ele tirou. Ele tirou a mão. Como se ele tivesse... Como se ele tivesse com nojo de mim. Eu sei que ele sente isso. Eu sei. Eu senti a mesma coisa por ele. Ele me perdoar depois de 30 anos. É quase comum reconhecer que errou ao me julgar e me condenar. Você conseguiu perdoar, seu pai. Você conseguiu. Consegui. Porque eu tenho Deus no meu coração. Mas ele... Ele não vai me perdoar nunca. Nunca. Ele tem rancor por mim, mãe. Ele não vai me perdoar nunca. Mas, senhora está bem toda a decisão? Estou, estou bem. Desculpa. São problemas de família, doutor Alberto. Me desculpe. Ah, Jorge Luiz. Veja. É, acho que não falta ninguém. Eu tenho certeza. Os feitosas de Santiago. Só não convidei ninguém de Espanha, porque com certeza não chegaram a tempo. Madrinha, eu só não entendo esse seu empenho todo. A senhora mesmo sempre disse que pobres e órfãos vão existir enquanto houver o mundo. E que todo o dinheiro dos ricos de Espanha não ia resolver nada. Francamente, eu não entendo. A senhora mudou de ideia? Jorge Luiz, não confunda alhos com bugalhos. Uma coisa são os órfãos e mendigos do mundo. Outra coisa bem diferente são os pequenos cantores de Santa Teresa, que por acaso não têm pais, são miseráveis e exatamente por isso merecem todo o meu apoio. E, é claro, o dinheiro dos meus convidados. Afinal, você está com esse humor de cão desde de manhã. Não vai me contar o que aconteceu no jantar dos monteiros? Não, madrinha. E devo lhe confessar que o seu humor hoje também não está lá essas coisas. Mas eu tenho razão. O estado de Tom Rafael, meu amigo e sócio há 50 anos. E por falar nisso, daqui a pouco vou telefonar para Conceição para saber se o velho conseguiu resistir. Qual o endereço de doutor Alberto? Amor, eterno amor, é o direito de viver. Amor, eterno amor, é o direito de nascer. De amor, meus sonhos fiz pra ser feliz quanto sofri. É sempre o amor mais forte, mais forte do que a morte. Viver, crescer, vencer, direito de nascer.